Olá, galera! Espero que seja tudo bem com vocês, aqui é o Arthur trazendo notícias do mercado de criptomoedas. Estou utilizando o site de Daylohut com o tema Cardano lança oficialmente capacidades de contratos inteligentes, o que vem a seguir de acordo com Charles Rockson. Antes de começar a minha notícia, quero muito agradecer aos inscritos do canal pelo apoio e lembrando que o vídeo não é indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Teve alguns inscritos que ficaram decepcionados com a Cardano porque a cotação não subiu o tanto que queria subir já que lançasse a testnet de contratos inteligentes na rede. E não é assim que o mercado funciona, galera. O mercado de ações mesmo tem uma frase que fala assim vende no boato e compra no fato. E parece que essa máxima também serve para o mercado de criptomoedas. Vamos ver como é que está o mercado na hora que eu estou gravando o vídeo. O mercado está subindo 3,57% e a Cardano está tendo uma correção de 0,43%, 2,54 dólares. Sendo negociada a capitalização de mercado de 81 bilhão de dólares. Vamos ver como o ativo vai reagir amanhã, que o pensamento é sempre a longo prazo. Agora que a Cardano colocou a sua rede para funcionar de contratos inteligentes e com certeza ainda tem algumas melhorias a serem feitas. Vamos ler a notícia aqui do que está falando para nós. A rede Cardano executou oficialmente seu garfo rígido, Alonso altamente elogiado. Nós acompanhamos aqui no canal a atualização Alonso desde a sua fase blue, blue 2.0, white, purple. E agora realmente parece que está oficializado, não houve problema. Charles Robson disse que talvez a atualização iria acontecer no dia 17 de setembro se houvesse alguma falha na segurança. Mas isso não aconteceu. A atualização apresenta recursos de contratos inteligentes e abre caminho para que os desenvolvedores lancem uma série de novos projetos e aplicativos na rede, como plataformas de finanças descentralizadas, tokens não fungíveis e stablecoins. Já tem notícias aqui também das stablecoins que a Cardano anda criando e os outros projetos que a Cardano anda pensando em atingir principalmente o continente africano. O criador da Cardano, Charlinhos, diz acreditar que o longo caminho da plataforma para a era do contrato inteligente será benéfico para toda a indústria de criptografia, entre aspas. Trabalhamos muito tempo. Alguns integrantes dessa equipe trabalham há mais de quatro anos. Fizemos nosso trabalho, nosso dever de casa. Fizemos centenas de apresentações, dezenas de artigos. Tanto o código foi escrito, muito pensado, cuidadoso, foi dedicado à construção de um modelo muito novo, que é unipresente e benéfico, se é que é algo como um experimento para a indústria que consideramos o melhor modelo industrial. Eu tenho um certo... eu gosto da Cardano, então eu sou suspeito em falar isso, porque eu acredito realmente que o projeto é excelente, não tenho dúvidas nisso. Então, eu sou suspeito em elogiar o ativo, não posso elogiar muito. Com a funcionalidade de contratos inteligentes agora ao vivo na rede principal da Cardano, o Robson está olhando para o que vem por aí, para o ecossistema, incluindo a estreia do back-end do aplicativo Bluetooth, que é o aplicativo lá da atualização Alonso, que oferece um pacote de componentes que permitirá que usuários técnicos e não técnicos construam no rede. Entre aspas. Então, esse é o dia, e você sabe o que acontece. Tem que haver um manhã depois, né? Um manhã depois. Dia 13 de setembro, segunda-feira, nós acordamos, é business as usual. Muitas coisas acontecerão. A rede provavelmente estará sob muito mais carga, porque as pessoas brincam com as coisas e as testam e tudo bem. E algumas semanas depois, a versão mais recente e melhor do back-end do aplicativo Pluto será lançada e teremos o Encontro Cardano 2021. Então, pelo que ando falando aqui, ainda há um prazo de uma semana, para que as pessoas testem a rede e ver se vai funcionar tudo de acordo com o planejado. E haverá um grande destaque no ecossistema como um todo. Será um grande evento. Então, está aqui. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se você quiser acessar e ver o vídeo, para não ficar muito longo. Então, está aí, galera. Então, esse é o que haverá após a atualização alunos que ocorreu hoje. Então, talvez, para vocês que são ansiosos, que o Equativo cresça de uma hora para outra, já que a atualização foi feita, tem que dar um prazo de uma semana, segundo a notícia aqui, para que as pessoas testem a rede e vejam se realmente está tudo de acordo com o planejado. Então, está aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima.